Música A experiência de estar aqui tocando, fazendo uma gravação com a Academia é única porque em tempos de pandemia a gente tem a oportunidade de estar fazendo música é incrível para nós músicos, né? Música O ensaio foi sensacional, que o primeiro momento que tivemos para juntar todo mundo da orquestra foi até um pouco um choque, porque depois de muito tempo sem tocar juntos na hora que a gente toca junto e sente o tamanho da orquestra, a potência da orquestra tudo isso nos mostra o quanto vale a pena estar aqui fazendo isso Música São 42 jovens bolsistas que estão realizando um programa em duas partes para ser exibido nesse momento que a gente passa por essa pandemia Então nós gravamos desde Puccini, Bizet até Gershwin e Vila Lobos Então foi uma gravação muito bem sucedida num desses templos aqui da cidade histórica de Ouro Preto e mais do que isso é um orgulho enorme que eu sinto desses músicos e musicistas que se encontraram aqui para poder se expressar pela sua arte, para fazer a sua música e poder prestar um pouco do que eles estão fazendo para vocês que estão nos assistindo Então hoje a academia está fazendo um programa especial gravando com a Marília Vargas, uma soprano maravilhosa com uma carreira internacional e essa importância de a gente estar juntando esses jovens músicos com uma cantora, uma solista do porte da Marília Vargas Então eles vão sair daqui aprendendo muito com ela e eu acho que para quem vai escutar essa gravação final vai ficar feliz de ver como a orquestra cresceu e como a orquestra conseguiu junto com a Marília um resultado final lindo, vale a pena conferir porque está muito lindo esse concerto Essa igreja é uma sonoridade incrível ela é perfeita para a nossa música e fora o visual inspirador é realmente sempre, sempre um presente poder vir para Minas, poder fazer música aqui Estou muito feliz Não só porque nesses tempos é uma dádiva poder recomeçar poder de novo sentir a música ao vivo na pele mas também por ter a honra, o prazer de cantar com esses jovens eles sugam tudo, eles são como esponjas entendem tudo, respondem foi realmente muito, muito gostoso Então eu estou, assim, muito, muito feliz vocês vão ouvir, vocês não vão dizer que é uma orquestra de jovens, de estudantes vocês vão dizer que é uma orquestra profissional ela soa muito bem espero que vocês curtam esse programa é muito variado tem um pouquinho de música barroca um pouquinho de música romântica um pouquinho de música que faz a gente sonhar eu tenho certeza que vocês vão poder apreciar bastante muito bem e eu tenho certeza que vocês vão poder apreciar bastante